Está começando o Antenados Perguntas e Respostas, esse formato do Antenados você já conhece, a gente faz, enfim, todas as perguntas feitas por mim aqui serão de telespectadores, então você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã ou sobre qualquer coisa que você quer tirar essa dúvida com o homem de Deus, manda pra gente a pergunta, durante o programa nós vamos colocar na sua tela todos os endereços, site, e-mail, whatsapp pra você mandar a sua pergunta e participar do Antenados na geral. Pra responder as perguntas dos nossos telespectadores e participantes, recebo ele que é bacharel em teologia, ele é psicanalista, também é conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, bem-vindo amigão. Muito bom, sempre estar aqui, perguntas e respostas sempre boas, os telespectadores estão afiados, sempre com perguntas desafiadoras. Tem coisa que a gente não espera aqui, eu falo, gente, de onde tiram essas perguntas, mas tem muita coisa boa pra gente falar hoje aqui. Também receba aqui, pastora, que é bacharel em teologia, pastora Glaucia Mendes, pastora bem-vinda ao Antenados. Obrigada, e vamos ver aí o que a galera vai trazer pra gente debater nessa manhã, nessa tarde. E aqui a gente vai falar de, olha, tem coisa de dízimo, oferta e dízimo, até Pokémon gol, a gente vai debater hoje, é? Olha, você já até parou de jogar, né? Pra ver na televisão, a gente vai falar um pouco sobre esse jogo aqui também com ele, que é pastor, presidente da Catedral das Assembleias de Deus em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, é bacharel também em teologia, pastor Daniel de Oliveira. Pastor, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, André. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? Deus abençoe a todos que estão aqui, queremos tirar as dúvidas dos nossos irmãos que estão mandando a resposta, né? As mais malucas possíveis que você tem aqui, tem muita coisa que eu vou passar pros universitários também respondendo, mas também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos e líder do projeto CTML, Rafael Mendes. Bem-vindo, querido. Obrigado, André, por mais uma oportunidade aí de estar junto com os irmãos e experiência que a gente tem aí do Perguntas e Respostas, sempre muito boa, muitas perguntas esclarecedoras assim, interessantes, nós sempre dando um esclarecimento com relação a elas e a gente sempre acaba aprendendo e instruindo, eu acho muito bom, muito legal. Ó, deixa eu já iniciar aqui, a primeira pergunta vai muito de, a pessoa, enfim, questionando qual seria a destinação de dízimos e ofertas em uma igreja. A gente vai entrar um pouco nesse tipo de resposta. Mas já que estamos em época de Olimpíada, eu vou trazer essa pergunta que é muito interessante. O rapaz fala o seguinte, André, a minha igreja patrocina uma atleta que é membro da própria igreja e o projeto dela é participar das Olimpíadas de Tóquio daqui a quatro anos. O ano que vem, você nem sei Tóquio, mas é no Japão e esse é o intuito dela. Algumas pessoas da nossa própria igreja estão falando um pouco mal, porque eles entendem que dízimos e ofertas não deveriam ter esse destino, ou seja, que é patrocínio de um atleta. O que os pastores acham sobre isso? É uma boa destinação para o investimento de dízimos e ofertas da igreja, patrocinar uma atleta? Tu é atleta, tu gosta de atleta, o que tu acha disso? Bom, vamos lá. Interessante ela ficar preocupada com as finanças da igreja. Seria bom que todo mundo se ocupasse um pouco em saber como é que anda a sua igreja, como é que é a política da sua igreja, como é que ela lida com as finanças. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema nisso. Eu não sei o que a sua igreja faz, se ela faz algum trabalho social, se ela ajuda missionários, se ela tem missionários fixos. Agora, eu já fui de uma antiga igreja que pagou a faculdade de medicina inteira de um rapaz na época. E hoje ele é o diretor de um hospital daquela mesma igreja. Ou seja, olha como é que ela contribuiu para a igreja. Muito, né? Então, a gente não sabe qual é o destino em relação desse atleta, se tem alguma ação evangelística envolvida ou se sua igreja está deixando de fazer algo em detrimento de outro. Tem igrejas que ajudam outros estudantes, ajudam famílias, ajudam detalhes que parece que não faz valer como igreja. Mas a gente não sabe do todo. A gente só sabe só do que você passou. Quem está falando só de um atleta, a gente não sabe do todo. Eu, particularmente, acho fantástico a igreja poder, de alguma forma, acrescentar para um membro da igreja. Concorda, professor, também com isso? Sim, a gente vê até, concordo sim, porque os membros da igreja, eles são dizimistas, são ofertantes. Me parece que esse atleta é uma pessoa da igreja. É possível que a família também seja da igreja, envolvido. E a igreja geralmente destina algum tipo da verba dela para uma área social ou educacional, enfim, de acordo com seus projetos. Eu entendo que essa igreja aí compreende que esse investimento é muito positivo e vai dar uma visibilidade até na igreja futuramente. Então, eu não acho que seja pecado, nem que haja alguma coisa errada nisso, não. André, eu acho que existem casos e casos, eu também sou a favor. Não só nessa, aplicando na questão do esporte, mas, por exemplo, como uma faculdade de medicina, eu penso assim, que tem que haver um equilíbrio e isso é uma questão administrativa, eclesiástica. Porque eu já soube de alguns casos onde pessoas foram favorecidas e não haveria verdadeiramente necessidade e outras pessoas sabendo disso, criou-se ali um ambiente meio hostil, um pouco até de revolta. De repente, a igreja faltando determinadas questões para atender o todo, estava atendendo a um indivíduo. Então, assim, há essa situação. Acho que cabe ao pastor ter o equilíbrio das suas finanças. Ou seja, se há alguma necessidade até do prédio da igreja, está tendo dificuldade e isso não está sendo assistido, como é que a gente vai patrocinar um atleta se a gente está precisando, sei lá, colocar uma acústica, um ar-condicionado ou melhorar a sala das crianças? Tem essas questões também, né, pastor? E acho que deve ser em detrimento disso que muitos membros falam, poxa, está errado, como é que a gente vai botar aqui se tem necessidade aqui? Como é que você entende essa questão da prioridade do investimento dos dízimos e ofertas? Eu aprendo pela palavra de Deus. Eu vou tirar uma discórdia aqui para a gente aquecer, né? Eu adoro. Eu tenho algumas dificuldades também. Eu tenho uma dificuldade porque eu fui criado, porque nós da Assembleia de Deus, né, nós temos criado por dízimos e ofertas para o templo, para a ajuda da igreja, como pagar as contas da igreja, né? E você imagina se todo mundo quisesse ser patrocinado pela igreja. Olha, eu sou jogador de futebol, eu sou... e por aí vai. E eu fico pensando, como é que ficaria a finança da igreja, né? Ficaria a finança da igreja. Porque, como você disse, eu sou pastor-presidente de uma igreja, eu pago aluguel e o meu aluguel não é barato. Então, para mim, já fica difícil isso, né? Meu prédio não é e ainda tenho que fazer obras. Então, a doação dos dízimos e ofertas, eles entram nessa situação. Então, eu não sou de acordo porque eu fui criado, por exemplo, a gente tem lá ajuda social dos irmãos que estão desempregados, que a gente dá cesta básica, a igreja entra com cesta básica, a gente entra para ajudar. Você imagina, aí o irmão está... Vamos colocar aqui, não vamos colocar nem patrocínio. O irmão está desempregado, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Você imagina, todo mês eu lido com centenas de pessoas. Então, eu fico pensando nisso, né? Uma coisa que eu vi com o pastor Daniel e eu concordo com ele é a questão da exceção. Por exemplo, você ajudou um... Ele não está falando o que é errado, mas eu falo assim, André, claro que eu entendo que uma igreja que faz isso, necessariamente não é uma igreja que está com dificuldade de pagar aluguel, né? Eu entendo que... Já deve ter até um trabalho com essa coisa de esporte, né? E eu passo desse ponto. Para mim, todo pastor tem sabedoria. Eu passo do ponto que a maioria dos pastores tem sabedoria. Tem sabedoria, entende? Então, eu vou entender que isso aqui é uma colocação de uma igreja onde o pastor tem a sabedoria e entende que, de fato, pode ser uma unanimidade. Ele também tem que entender isso. Talvez esse tipo de coisa tem que ser uma unanimidade quase da igreja. Porque, por exemplo, você vê a Assembleia de Deus como a gente faz? Até para o missionário. Mas, André, como é que ajuda de missionário e ajuda, às vezes, para a pessoa que está passando dificuldade? Quando vem o missionário, fala assim, gente, vamos tirar uma oferta específica. Exatamente. Não é? Vai sair do caixa comum da igreja para ajudar uma pessoa? Porque, de fato, tem aquilo. E se tiver um outro atleta e ele também, poxa, eu quero, mas a igreja só está ajudando aquela, mas porque ela tem mais potencial, não é simples, não é simples, até te ajudar. Poxa, pagou a faculdade desse rapaz e o outro também que não tem dinheiro para a faculdade. Mas é que está... Ele pode se sentir excluído. É por esse lado, né? Tem que ter critérios, né, André? Tem que ter critérios, senão fica complicado. Só um minutinho. Eu só queria falar, eu tenho missionários. Eu ajudo missionários. Eu amo missões. Eu sou missionário. Eu fui missionário. Eu viajei para fora do Brasil. Sei o que é ser verdadeiro. Porque existem os verdadeiros missionários, né? Então, a gente, eu sei, eu tenho missionários no meio dos índios, eu tenho missionários na Albânia, então eu ajudo eles. Eu só estou criando uma questão de dizer, é como você disse, se o fulano, ah, fulano, poxa, eu dou o dízimo aqui, mas o fulano não ajuda. Aí vai criar dentro de uma igreja, eu acho o seguinte, que o pastor não faz nada sozinho. Ele tem um grupo de pastores, ele tem um grupo, se o pastor... Tem uma junta de governo. Tem que ter as finanças, tem que ter a auditoria nisso. Mas eu acho que ele tem que ter um pouco da unanimidade da membresia. Da membresia, isso aí. Eu vou entender, novamente, para mim, pela sabedoria que todo pastor tem, eu acho que ele entende que essa deve ser uma moça que já se destaca no seu esporte, já foi campeão brasileiro e tudo. E, pô, já pensou, gente, a gente tem, entre a gente aqui na igreja, uma pessoa que foi campeã brasileira... Não sou isso, não sou isso. Só que ela está com dificuldade. Vamos patrocinar? Claro que vai ter alguns irmãos que vão ao contrário, mas a gente tem que entender. Então, André, aquilo que eu estava falando. Pelo que ela falou, fica muito limitado. Por exemplo, se essa menina tem um trabalho missionário que está evangelizando mais de 50 pessoas, que tem o esporte, traz a pessoa para a igreja. A gente não sabe disso. Fica no campo das hipóteses. Então, a gente não sabe qual é a missão dela. E, com certeza, ela fez parte do conselho. Vamos falar que é puramente pelo esporte mesmo. O pastor fala, poxa, a menina foi campeã carioca. Eu acho que ela tem potencial, mas a dificuldade da igreja, a gente acompanha a vida dela. A igreja chegou, em maioria, no consenso? Dependendo da igreja, se a igreja é uma igreja que não é uma comunidade que o pastor resolve tudo, se a igreja tem um conselho que foi votado e foi todo mundo de acordo, a maioria, é impossível você ir agradar a igreja inteira. Até porque tem irmãos que têm desejos. Eu topo esse negócio aí. Eu quero que... Que aceitam até o certáculo desse fim, né? Para abençoar a vida da pessoa. Eu concordo que o pastor reverta a parte, sim. Eu aceito isso aí. Eu acho que a gente falou, até o pastor Daniel colocou a ressalva dele, que eu concordo, que assim, é até bonito. E eu acho que existem casos específicos. Todo pastor conhece, já teve um caso específico, por exemplo. Eu conheço, meu pai é pastor de uma grande igreja. Eu conheço casos onde ele pegou de pessoas da igreja normal. Não era a liderança que estava com dificuldade mesmo de pagar aluguel. Não, a igreja vai pagar. Mas esse é o papel da igreja. Só que isso não foi agora. Irmãos, pagamos o aluguel do irmão. Mesmo se falar isso de frente, já havia cultos específicos também, que eu acho que é coisa de Deus, que era um culto a ouvir. Até de questão de alimentação. Ele falou, olha, se alguém tiver alguma dificuldade hoje de comer à tarde, de ter na sua passagem, de pagar alguma coisa que precisa para a sobrevivência, a gente vai tirar a oferta agora. Se você está precisando, mete a mão na oferta e tire enquanto você precisa. Eu olhei, eu falei, meu Deus, o fio na barriga. Só que às vezes é coisa de Deus, naquele irmão, fez isso de novo? Não, não fez. Alguns irmãos se arrependeram de não estar no culto naqueles dias, se arrependeram. Mas eu creio que aquilo é específico. Porque imagina também, se isso é uma coisa que é muito difundida, de atleta que tem potencial que vai para uma igreja dessa, porque isso é até ruim, atrai pessoas para aquela igreja com o objetivo errado. É verdade. Eu vou lá, porque estão patrocinando atleta, então eu vou começar a frequentar aquela igreja. Então é aquilo, tem que ser um chamado, eu acho, um esclarecimento de Deus para o pastor e para aquela igreja. O André, o pastor falou, nosso amigo, falou a verdade. Tem gente que vai na igreja, um exemplo, eu trabalho com libertação, é curado, nunca mais foi lá, nem pisa lá. Foi muito curado. É, não é sério, porque a pessoa tem que ser agradecida, né? Então eu vejo o seu lado que você falou a respeito disso, que tem gente que vai para ali com... A gente sabe que a igreja, ela tem todo tipo de pessoa, todo, ainda mais hoje. Hoje é até terrível, né? Então eu achei bom o seu ponto, porque tem gente que vai para ali, ali o pastor é o cara que investe, então eu vou ficar ali. Mas também quando fizer, vai embora, acabou. Mas eu entendo, eu vou para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para a outra pergunta, mas assim, como é a época que a gente... Achei bonito e eu acho aquilo, é dentro de um ambiente, de uma igreja, claro que a pessoa que mandou é uma pessoa que parece que discorda. Claro que nem todo mundo também vai concordar, assim como até com missão, tem gente que não concorda com missão. Pô, está sustentando missionário e não tem ar-condicionado aqui. Querido, Deus morreu na cruz, não foi para a gente ter ar-condicionado na igreja, foi para a gente enviar missionário e ganhar todo mundo. Mas eu acho que é muito bonito o que o pastor está fazendo, se ele acha que tem necessidade pontual, é uma unanimidade, pelo menos na grande maioria, e é um talento dentro da igreja, se eu fosse o pastor, se eu tivesse uma menina, aqui é uma moça, que é campeão brasileiro de judô, está na minha igreja, está com alguma dificuldade, rapaz, aí é crente, nossa irmã aqui, e se bobear ainda, a gente bota cá, bota no teu queimono, Jesus salva ainda e pronto, todo mundo coisa. Rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já, já. Meu Deus, crente, a gente está falando sobre a internet aqui no intervalo, tem umas coisas assustadoras, mas deixa eu voltar aqui para o nosso Perguntas e Respostas, só finalizando. Então, tem pessoas que entendem que dentro do ambiente dá para patrocinar um membro, enfim, para o que for, medicina, curso de medicina é caro, é mais caro do que eu posso ser um atleta, por isso que eu citei medicina, muito caro. Mas uma coisa que eu achei bonita, que você falou, olha, André, hoje ele é diretor do hospital, que é da igreja, teve o interesse da igreja em usar, mas eu acho também bonito, igrejas que investem... Semeou, né? Sim, sim, entendeu? E não foi obrigação, ele fez por amor. Para quê? Para servir a igreja? Não, porque Deus vai usar um desembargador, a gente vai ajudar a botar um homem de Deus como desembargador, como juiz aqui da nossa cidade e tudo. Eu acho bonita essas visões. Agora, tem que ser algo específico e em consonância com todo mundo, porque isso pode trazer briguias dentro da igreja desnecessárias até. Pokémon Go é pecado? Não sei se vocês conhecem, todo mundo está assistindo a gente, um joguinho novo que é febre no mundo inteiro, que é do Pokémon, que vem de um desenho que... Eu já vi tantas histórias do Pokémon, de um desenho que é de demoníaco, é uma roda que segura um demônio, que é um bichinho, eu já vi uns bichinhos desse aí, eu tenho... Será que eu tenho foto aqui? Não, não, deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui, se eu só venho ou não, para mostrar para o pessoal. Do menino segurando o Pokémon? Mas para quem não conhece, eu estava com o meu cunhado, eu não vou entregar ele aqui não, mas ele tinha baixado esse negócio do Pokémon, deixa eu ver se eu acho aqui, não está não. E ele falou, André, tem um Pokémon na tua frente. Eu falei, não, eu vou expulsar esse demônio aqui. Eu peguei o Pokémon, deixa eu mostrar para vocês aqui, estou abrindo o WhatsApp aqui rapidinho, tá, gente? Da família aqui, aqui, só mostrar para o pessoal, o pessoal falou, André, o que você está fazendo aqui? Está aqui. Eu fui para o negócio da Olimpíada, aí tinha um Pokémon, vou expulsar o demônio desse Pokémon, fiz uma oração para o Pokémon, rapaz. Quase que eu expulso ele, em nome de Jesus, só que ele não saiu, não. Esse aqui era uma legião forte. A pergunta era, Pokémon Go é pecado? Todo mundo jogando esse troço, é pecado se você botar no cartão e gastar tudo que era dinheiro. Viu, um atleta do Japão gastou mais de 15 mil reais só comprando o negocinho dentro desse Pokémon? Você já virou isso? Você já jogou esse Pokémon Go? Não, não joguei ainda, não. Já viu alguém jogando? Já vi um monte de gente andando por aí. O que você acha disso? Olha, falar que Pokémon Go é pecado, que afeta as pessoas. Olha que se a pessoa é nova criatura, se a pessoa é, de fato, regenerada. Isso não abala, não. Não, não tem nada a ver. Vamos lá, é um joguinho, gente. Nada tem a ver com espiritualidade. Tudo agora é demônio. Vem cá, demônio não tem imaginação para isso, não. Entendeu? Deus tem imaginação. Olha só para a criação, coisa maravilhosa. Agora o diabo tem imaginação para isso, não. Uma coisa que me preocupa, eu até vi algumas citações, eu já fiz um vídeo sobre isso, é sobre o tempo que as pessoas se dedicam a perder o tempo com isso. Aí é complicado. E o tempo virou um ídolo, virou um deus, o tempo. As pessoas falam com o Rúlio, eu não tenho tempo para nada? Ah, que legal, está numa furada tremenda. Ou então você perde horas do tempo matando bichinho esquisito no seu celular, entendeu? Vai produzir algo útil. para o reino de Deus, para a sua vida. Isso que é o problema. Eu não vejo como pecado pelo seguinte, eu até antes de iniciar o debate, eu falei, quando tem um testemunho aqui, eu vou deixar público aqui. Eu, antes de me converter, tenho 10 anos no Evangelho, eu, Pokémon tem mais de 15 anos, já surgiu, e eu era um mestre Pokémon RPG. Olha aí, tu entende tanto o negócio. Então eu vou falar... Calma aí, deixa eu te pegar então aqui. Deixa eu te pegar aqui. Mas tem que ter um level alto, tem que ter um level alto para me pegar, pô. Eu não entro na Pokébola fácil assim, não. Quase que eu capturo aqui, o Pastor Rafael. Aí você vê a situação. Acho que foi muito bem falado pelo Pastor Rafael com relação ao equilíbrio, a gastar o tempo. Eu, na verdade, eu recebi N mensagens em WhatsApp, em Facebook, falando que o jogo trata de questões espirituais e tal, e pô, 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 pô. Amigo, você liga a TV, tudo ali está tratando de situações espirituais. Há novela, minissérie, o desenho. Teu filho está consumindo isso o tempo inteiro e você não está fingindo que não está vendo ou não está vendo, mas está querendo implicar com o Pokémon, com o joguinho. É porque custa caro o Pokémon. Sim, eu não estou... Eu não estou... Na verdade, eu não quero fazer propaganda do jogo. Eu não estou nem incentivando a que ninguém jogue. Na verdade, não é isso. Mas eu estudei esses bonequinhos na época, esses monstrinhos. tinham dados que eram lançados sob tabuleiro e tal. Nada com relação a seita, pacto, nada disso. Era um jogo. Eu tenho fotos da minha infância com a galera toda lá da rua. E eu não fui... Eu não me senti, não vejo hoje, analisando com o meu olhar hoje espiritual, que eu fui influenciado de uma forma negativa com aquilo. Eu não deixei de estudar com aquilo. Graças a Deus, eu me formei. Eu hoje sou pai de dois filhos, sou um esposo. Eu sou um obreiro de Deus. Então, assim, eu não vi nenhum... nenhuma deficiência ao longo desse tempo pra cá que tenha me causado esse jogo. Então, eu acho que hoje tem um... Tem propriedade pra falar. Tem um risco hoje que as pessoas estão dirigindo com isso, andando de bicicleta com isso. Hoje é burrice mesmo. Isso aí é absurdo. Burrice é pecado. Pode ser em alguns casos. O que ela tá dirigindo fica caçando pokémon num sinal vermelho. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu queria apontar algumas preocupações que eu tenho. Além de pastora, eu sou também professora. Ok. E então trabalho com essa garotada, né, desde ensino fundamental 1, fundamental 2 em ensino médio. Que é uma outra realidade. Então, eu acho que, assim, há casos em que realmente pode não influenciar, como o caso do nosso irmão aqui, passou, ele era adolescente e superou de uma família cristã também, né? Você já era de uma família cristã? Na época não era. E ele seguiu a vida dele. Tinha um horário de estudo, horário de escola, horário de jogo. Mas o que a gente percebe, assim, lidando com as crianças e com os adolescentes é que isso domina absolutamente a vida deles. Então, eles perdem noção de horário, viram, às vezes, perdem noção de espaço e de horário, né? Teve gente que já foi atropelado porque está buscando o monstrinho, né? Então, assim, existe um aprisionamento em muitas crianças e adolescentes no modo como eles lidam com isso. Eu não sou psicóloga para poder fazer uma análise aqui do que acontece, né, com essas crianças e com esses adolescentes, porque alguns têm esse aprisionamento e outros não. Mas o fato é que isso acontece, sim. Então, a Bíblia diz que a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida, né? E eu entendo assim, quando eu tenho três filhos e dois na fase de adolescência, e eu pergunto assim, meu querido, você quer ficar na internet? Você quer ficar jogando seus jogos? Marca quanto tempo você fica jogando e usa o mesmo tempo para ler a Bíblia. Está tudo ok. Será que você gasta três horas lendo a Bíblia? Eu acho que é muito difícil a gente encontrar uma criança ou uma adolescente que se dedique a 30 minutos de leitura da Bíblia. Mas se você deixar em frente de um jogo, ele vai ficar o dia inteiro. E se você deixar, ele vai virar à noite naqueles jogos que são super divertidos, que são super chamativos para eles, né? Então, eles entram naquele mundo e esquecem de voltar para a realidade. Então, não sei, eu não sei as estatísticas, mas talvez você seja a exceção e não a regra. Eu acho que a regra é o oposto. Posso dar uma palavrinha rapidinho sobre isso? Ela falou tudo o que eu gostaria de ouvir e o meu querido aqui também. Porque o seguinte, não é só Pokémon. O WhatsApp é vício. Facebook é vício. Aí, o que acontece? Você deixa de ler a Bíblia. Vendo a gente, né? A gente fala dos nossos filhos. Vendo a gente que fala do WhatsApp. Você deixa de ler a Bíblia, como ela falou, você ora três horas, lê a Bíblia três horas, tem gente que nem Bíblia mais lê. Tem gente que vai para a igreja com aquele negócio assim, eu vou pegar o WhatsApp e, de repente, está jogando Pokémon dentro da igreja. Eu já vi. Eu já vi. E tem um em cima do público. Tem uns especiais, né? Eu vou dar oferta. Eu vou dar oferta ali na frente, mas eu vou pegar o Pokémon e voltar. André, eu já vi. Eu já vi em cima do altar, não no meu, porque eu proíbo. Lá eu digo, ó, chegou no altar, celular desligado. Proíbo. Por quê? Porque é Deus. Ali é o lugar de Deus. Então, tem gente que não sabe, está viciado. Viciado. Ele já bota de noite, de madrugada, tocar, vamos colocar de Pokémon, não vou? Uma mensagem, mas ele não acorda de madrugada para orar. Então, tudo isso é vício. Pokémon, por exemplo, ele falou uma coisa muito inteligente. o diabo, ele aproveita as falhas, as brechas, os erros. Então, o diabo, ele vai entrar naquilo que eu estou falando. Eu falei para a minha pastora ali, em off, que eu vejo um menino, 16 anos de idade, alienado, a mãe chorando em pranto que a mente dele fugiu, porque ele estava jogando, posso falar, Xbox, e ele jogava, a mãe deixava, jogava, jogava, jogava. O que aconteceu? Ele, o diabo, se manifestou, saiu do Xbox, manifestou, ele perdeu a mente, ele ficou igual um zumbi, ele não sabia quem era ele, e ficamos seis meses em trabalho de libertação até Jesus ter misericórdia e libertar. Então, tudo que é exagerado, que a nossa, a nossa igreja, o nosso povo, é exagerado. Infelizmente, aquilo que ocupa seus pensamentos se torna seu senhor, né? Isso aí. E é uma coisa que eu acho interessante, de todos, e eu concordo com todo mundo, claro que chama atenção, e é uma febre mundial, mas de todos, pelo que eu vi, esse Pokémon GO, ele é o mais ingênuozinho. Eu já vi uns jogos desses videogames, que é o jogo que a galera gosta, que é Faro de Assassin's Creed, Faro de Assassino. Isso. E tu vê o negócio, estimula o que é de pior no homem. Não, tu vê mesmo, de espírito entrando em gente, aí o cara fica grande, aí tu luta contra ele. Eu olhando, eu falo, gente, a gente pensando que filme está ruim, que TV está ruim, o jogo, que é o mundo que o pai não entra, que ele não está nem aí. Exatamente. Porque televisão, tu assiste, tu vê. O jogo mesmo, hoje os jogos, a gente tem que ter muito cuidado dos pais. O que tem de coisa maluca em jogo mesmo, de possessão, de um ter que matar o outro, e se tirar na cabeça, ganha mais ponto. E aí depois que eu tirava a cabeça, eu já vi uma vez, até o meu cunhadinho, que era novinho, 14 anos, aí matava, mas depois tirava a faca para esfaquear, porque eu não sabia se o cara estava morto. Eu olhando, falei, cara, gente, vamos matar, vamos matar. Eu olhando aquilo, falei, gente, lembra do tempo que tinha aquele Carmajidon, que era um carro que atrapalava as pessoas? Claro. E não deixavam vender. Mulher grávida. A gente perdeu o controle. Não, matava mulher grávida, crianças, a pontuação era maior. E foi nisso que eu quis abordar. Que estão dando muita atenção a um jogo, ao Pokémon. Como eu falei, eu não fiz aqui apologia, pelo contrário. Mas, na verdade, tem muita porcaria sendo consumida. Então, acho que o que falta mesmo é a estrutura familiar. Como a pastora disse aqui, educadora, ela me citou que, de repente, eu seja uma exceção e não me reagir. Isso é um fato. mas é porque havia dentro de casa uma ordem. Eu fui criado por um pai ali que era um homem que aceitou Jesus meses antes de morrer, através até do meu evangelismo. Só que ele era um camarada que era firme dentro de casa. O que é? É a hora de comer, é a hora de comer, é a hora de sentar para ouvir, é a hora de sentar para ouvir. E eu acho que está faltando isso. Limite. Quer uma hora? Joga uma hora, mas depois vai fazer outra coisa. Os pais não têm tempo para nada. Não aconselham mais os filhos. Não fazem esse acompanhamento. Não, está nem aí, né? Os pais hoje não estão nem aí. Justamente. Eu falo lá em casa, eu sou pai de dois meninos, um tem 21 e o outro tem 18. Eu falo com eles 18, 20, ó, enquanto estiver aqui dentro da minha casa, vai obedecer o que eu quero. Quer jogar? Joga. Chegou a hora de desligar a televisão, eu vou lá e desligo, desligo e acabou. E tem uma coisa, só para a gente terminar, o break é muito engraçado, vai ser uma luta também com os pastores. Do nada, se o seu filho começar, não pai, eu quero ir para a igreja, todo dia. Porque eu vi uns amigos mesmo andaram jogando, André, porque dentro desse jogo do Pokémon, tem o que eles chamam dos estádios. Então você sai capturando Pokémon em tudo que é lugar do Rio, do mundo. É Poké Stop. Isso, aí você vai para os estádios onde você solta a sua bola para lutar, não é isso? Os Pokémon que você capturou, luta com os Pokémon do outro e se ganhar, tu ganha todos os Pokémon. Uma coisa assim. Eu fui ver a igreja onde meu pai apostou lá em Belém do Pará, virtualmente é um Pokémon estádio. Eu falei, gente, vai lotar de... Pai, vamos para a igreja agora, não tem culpa. orar, pai. Vamos lá no... Aí isso é coisa de satanás. É complicado. Ainda voltando às igrejas, a Pokémon está... Lógio, igreja. Irmão, vamos tudo para a igreja. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta com o Antenados Perguntas e Respostas. Eu falei para você, a gente ia falar de Pokémon Go, que a gente está... Olha isso aqui. Ainda na internet. Esse rapaz aqui, isso aqui é meu Deus do céu. Pastores, eu bloqueei o meu pastor no Face e ele veio tirar satisfação comigo na igreja. O que vocês acham? Enfim, é pecado bloquear o pastor no Face? É errado? Será que ele vai me disciplinar? Primeiro, por que um crente ia bloquear o próprio pastor no Face? Talvez porque ele quer publicar alguma coisa que não presta. Mas vamos lá. Vocês já lhe deram com isso? Tu participou de um programa aqui? Acho que o Rafael também participou com a gente sobre tecnologia e tu disse que tu monitora o pessoal no Facebook. Já fui bloqueado. Já fui, já fui bloqueado. E disse que não é o crente não, né? Tentei até baixar um aplicativo para saber quem foi que me bloqueou, né? Tem, tem, tem. Saiba quem te bloqueou. Por quê? Te bloqueou porque ele ia postar besteira? Provavelmente. É, provavelmente. Tem pessoas que simplesmente não querem, né? Que a vida seja exposta para determinadas outras pessoas. Não sei provavelmente o motivo. Mas eu não procurei entrar nessa questão, não. Eu continuei a minha vida normal e, assim, na verdade... Por que o pastor foi gerar essa situação? Vem aqui, querido. Por que você me bloqueou? Não, ele tem um direito, né? Ele tem um direito ali. Eu não posso intervir nessa atitude dele, né? Ele tem o direito de ir e vir e de se expressar para quem quer, quando quer. Claro que o Facebook, por exemplo, é uma mídia social e ela é aberta, mas ela tem o poder de restringir pessoas. Então, assim, eu entendo que... Mas eu já tive um ponto de vista nessa situação. Eu falei, bom, alguma coisa tem aí e essa pessoa já ficou, assim, numa área da minha vida de alerta. Por exemplo, se, de repente, ela poderia ser colocada para assumir uma função em determinada situação, ela já não vai mais ter porque eu tenho um alerta ali, um spoiler só naquela pessoa. Eu falo, por quê? O que ela tem contra mim? Então, eu oro a Deus que ela venha e fale comigo um dia sobre essa situação. Ela, não elas, né? São algumas pessoas. E, assim, eu deixo a critério dela e de Deus agir. O Espírito de Deus agir na vida dela e vir falar comigo. Eu não vou procurar de maneira nenhuma. Eu deixo tranquilo. Eu não tenho nada contra essas pessoas, na verdade. André, lá na igreja tem uma menina muito bonita. Ela tem uma idade... Ela é novinha. Então, ela, por ter um corpo bonito, um rosto bonito, ela começou a botar umas fotos... Se expondo o corpo. É, se expondo. Aí eu cheguei, disse, ó, não quero. E você viu os comentários, porque eu vim para ver os comentários. E falei com ela, olha, e graças a Deus ela me obedeceu, botou uma foto, graças a Deus, vestidinha direitinho, porque isso não atrai só as pessoas, traz os males também, traz os maus e as pessoas de má índole. É isso aí. Então, eu falei com ela, eu falei, ó, não quero, eu também monitoro, eu também sou chato, entendeu? Se jogou piadinha, vou lá e pode tirar, que eu não quero, porque isso acaba se tornando, às vezes, até, meu querido, um para o outro, estou achando que está jogando piada para mim. E aqueles agora estão usando a internet para isso aí, desabafar, né? É, as pessoas, assim, na rede social, as pessoas têm liberdade para usar o seu espaço e se expor. Novamente, eu vou entender que a nossa ação tem que ser educativa, orientadora, muito também com os adolescentes, explicar, olha, a rede social, há um volume imenso de pessoas que têm acesso. Então, você tem que cuidar, orientar os pais, as escolas geralmente fazem isso, fazem até reunião com os pais, explicando como que os adolescentes devem usar as redes sociais. Então, eu acho que, mais do que a gente dizer, é assim, ou é desse outro modo, é ensinar a pessoa a usar a sua autonomia de uma forma madura, né? Aprendendo isso. Que bonito, né? O pastor preocupado, zeloso com a sua ovelha. Ele viu que ela foi bloqueada, algum motivo deve ter, e deve ter algum motivo, porque senão não bloquearia, e foi lá, queria saber. Eu acho isso bonito por parte do pastor. E eu fico me perguntando qual foi o motivo ou o que ela faz que teria vergonha do pastor ver. porque se ele não gerou algum dano a ela ao ponto de ter que bloqueá-la para não ver as postagens dele, se as postagens dele não são ofensivas, porque quando ela bloqueia ele, ela também não vê nada dele, né? Então, alguma coisa deve ser dela ou ofensivo a ele, ou aquilo que ele representa para ela. Mas que legal, acredito que todos os pastores poderiam ter esse zelo, esse cuidado, claro, chega um número de membros que não dá para você cuidar de todo mundo, é por isso que você tem redes e redes de pessoas que cuidam, mas eu vejo com bons olhos o cuidado do pastor e eu fico preocupado quais são as ações dela na rede social. É, com os que ficam bloqueando seus pastores na rede social. Isso é esquisito, né? Você não vai fazer se não está crente. Olha, aqui tem uma pergunta também muito interessante, essa aqui eu achei muito interessante, porque ela tem uma profundidade legal para a gente debater. André, pedi ao meu pastor que fosse levar Santa Ceia para a minha mãe que estava hospitalizada em estado terminal. e ele disse que ele não via necessidade. Porque tem essas coisas, olha, por que ela quer ceiar? Porque muitas pessoas entendem que eu preciso ceiar para manter a comunhão e a santidade, porque eu, enfim, estou em fase terminal. E, segundo ela, o pastor não viu necessidade espiritual para isso. Falar, olha, querido, como ela está, ela está coberta, Deus está com ela e tudo mais. Como ela queria, eu tive que chamar um outro pastor de uma outra igreja que achava necessário que fosse. O meu pastor ficou um pouco chateado. e foi uma colocação que ele teve e eu quero trazer a seguinte pergunta. Isso acontece muito em igreja, onde as pessoas têm as suas... Como é que eu posso colocar? Não que é o caso aqui, eu acho bonito pessoas que falam assim, poxa, vamos no hospital e igrejas até fazem isso, vamos levar no hospital a Santa Ceia para que ela possa se sentir incluída e participar. Não que há necessidade de fato espiritual para a salvação, não há. É um ato mesmo simbólico de visitação e que leve. Esse pastor falou, olha, posso até visitar mas não precisa lavar a Santa Ceia. Talvez ele seja um pastor que gosta muito de tratar a questão doutrinária dependendo do tipo de pessoas que vão para a sua igreja. Como é que a gente lidar com pessoas que têm, às vezes, algumas crendices nossas de pastor, eu vim aqui porque o senhor tem que fazer aqui, o senhor tem que ungir em minha casa. Se ele quiser, eu vou orar, mas eu não vou ungir em sua casa porque não há necessidade. E ele achando que há, ele chama um outro pastor que entende que tem que ter necessidade de ungir a casa, o carro, a posse. Como é que ele lidar com situações assim? Ele entende que tinha necessidade, sim, que fosse levada a Santa Ceia. Como o pastor falou que não houve e não foi, chamou um pastor que entende que tem necessidade. Como tem que ser o jogo de cintura de uma liderança a lidar com esse tipo de crendice dos seus membros? Pastor, como eu falei, comprei o carro, pastor, vem ungir. Queridão, eu não vou não. Ah, então eu vou chamar o outro pastor que unge, porque a gente acredita que eu vou ungir carro para quê? Como é que vocês lidam com situações com crendices de crente? Eu acho bonito partir de um membro querer que um bem seja consagrado a Deus ali. Pedir uma proteção de um pastor, acho que ele com isso, isso é um ponto de vista, tá? Não estou também liberando sobre isso uma espiritualidade. Eu vejo assim, por exemplo, você batalhou a tua vida toda e tal, construiu a tua casa, não estou dizendo de ungir, de jogar óleo nas paredes, essa coisa toda. Mas você fazer um culto doméstico ali, convidar teu pastor, que você entende que você está debaixo de uma autoridade espiritual, de um homem de Deus, um homem sério, um referencial de espiritualidade e liderança, e você, pastor, por favor, apresenta a minha casa a Deus. Claro que Deus já está na tua casa, Deus está na tua vida, mas há aquela, eu acho assim, que partir do pastor não querer, eu não acho legal, acho que ele deveria ser mais flexível, porque, poxa, se o crente, o membro dele, ele se sente bem, se ele se sente confortável nessa situação de receber na sua casa, de receber uma oração do seu bem ali, eu não vejo mal nenhum, pelo contrário, eu vejo muito bom essa situação, eu vejo que eu sou querido, eu vejo que, né, aquela pessoa tem, ela está querendo se cada vez mais ligar com Deus, ligar o seu bem a Deus, de uma certa forma, não que isso vá fazer de fato, mas eu acho que ficaria ruim se houvesse uma rejeição, não, não, eu quero que seja feito, mas não quero que o meu pastor faça não, eu quero que faça por outro, porque é cheio do poder de Deus, então acho, eu vejo por esse lado, mas não é perigoso isso às vezes, porque assim, tem os seus exageros, eu acho que tem que ser certo, porque assim, mas posso falar, ele fala o seguinte, deixa eu orar por você, você que é o cabeça da sua casa, não sou eu não, perfeito, perfeito, espiritual, perfeito, eu entendo um pouco, ainda cobertura, cobertura de Jesus, irmão, quem manda, quem é o chefe da tua casa é tu, deixa eu orar por você e tu vai lá e põe, Jesus falou sobre isso na religiosidade, tradição, mesmo de, o seu sacerdote é um processo, isso é doutrinação, é ensinamento, ou seja, porque se ele entende que o pastor vai lá para ungir o carro dele, orar pelo carro dele, tudo que ele for comprar, o pessoal da igreja dele comprar, então o pastor tem que orar pelo meu carro, é até uma maneira de ensinamento e doutrina, olha, você que é o dono, deixa eu orar por você aqui, como ser o chefe da casa e tudo, porque eu entendo, essa questão do zelo da pessoa, mas às vezes ela faz isso por um ensinamento errado que ela teve, até que ponto o pastor rejeita e diz, olha, posso até lá visitar e orar pela sua esposa, enfim, eu levaria a Santa Ceia, nesse caso específico eu levaria, eu também levaria, mas a necessidade espiritual para isso, não, isso é uma questão só simbólica, é isso que eu ia pontuar, eu ia falar que nessa questão da Santa Ceia, ela só queria se sentir parte do corpo da igreja, isso é verdade, ela só queria fazer parte disso, talvez ela fez a vida inteira, para algumas pessoas também, isso é como, é, 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 vai mal, para que ponto, ele conhece a família, está enferma, agora em relação a ungir, consagrar, fazer isso tudo, eu posso imputar o peso de responsabilidade um pouco ao pastor, porque ele também é responsável por conduzir as suas ovelhas, o seu rebanho a um estado de maturidade, ele tem que ensinar a doutrina dele, se ele entende e doutrina o povo dele todinho, que tem que ungir com óleo, tudo lá, meu irmão, se você tiver 10 mil mesmo, você vai botar 10 mil óleo para ungir em casa de todo mundo, vai gastar uma grana, o mercado vai se dar bem, entendeu, bota aí a gente de marca, boa em português, eu não vou morar, a oferta vai ter que voltar, imagina só, entendeu, agora, se o pastor está levando a sua igreja, os seus ovelhas a um estado de maturidade, eles vão ter esse entendimento em relação a isso, eles podem sim celebrar um culto de ação de graças e tudo mais, nem o pastor pode estar presente, nem precisa estar presente, maturidade, o homem é o sacerdote do lar, o pastor comentou sobre isso, então, isso é a responsabilidade da igreja, de poder ensinar as suas ovelhas e o caminho que deve andar. Eu vejo assim, que os membros da igreja se sentem muito prestigiados com a figura pastoral, quando a pastora, o pastor, estão lá visitando, é uma honra para eles receberem essa figura pastoral, eu me lembro que uma vez uma irmã da minha igreja queria vender uma casa, e ela falou, pastora, Deus falou contigo se eu devo vender minha casa? Pastora, me ajuda em oração, irmão, eu estou orando por você, irmão, você precisa verificar quanto a sua casa vale, se é bom você vender agora, se você tem algum dinheirinho para completar a casa que você quer comprar, então, eu comecei a dar outro tipo de orientação, mas eu já subi no monte, eu fui não sei aonde, nenhum profeta falou comigo, então, devagarinho, com muito carinho, com muito amor, porque eu acho que a gente tem que agir sempre com amor, sabe? que as pessoas quando vêm procurar um conselho, elas querem encontrar uma resposta, quando elas vêm na figura pastoral, essa resposta, então, você vai orientando, irmão, eu estou orando por você, mas você está orando também? Você está considerando outras coisas? Sua filha vem morar com você? Onde fica melhor? Onde é o trabalho dela? Então, eu comecei a levantar outras questões que ela não tinha ainda pensado, né? Eu acho que a gente também pode fazer esse papel. O antigo pastor nunca foi homem de negócios, mas eu sempre ia lá bater um papo com ele, nesses momentos, eu pegava umas boas dele e eram sempre muito bem sucedidas nas suas direções, que era aconselhamento espiritual, né? Agora, você vê, abrindo um parênteses aqui, você pega um pastor que analisou assim, olha isso que eu te digo, você deve me doar essa casa. Olha aí. Infelizmente, isso acontece, né? Infelizmente, isso acontece. O André, ele perguntou? Infelizmente. Eu penso também, assim, igual a ele, poxa, é legal, pastor, você, chamado, né? Porque ele vai se sentir amado também, mas também não devemos generalizar isso. Ou quando, lá no pessoal, lá na igreja, quando eu pego, pastor, ora, meu, ora, com o maior carinho, vão, levo lá na igreja, eu não preciso ir na casa, né? Como foi falado, o homem é o sacerdote. Aí, então, é mesmo a coisa, santo assim, um exemplo, vamos colocar, a irmã quer se batizar, tá lá no estado terminal, não pode descer as águas. Pô, o que que pode, não precisa, pode? Ela quer, faz o desejo do coração, dela, você não vai salvar ela, não vai, mas molha ela, pega um pano lá molhado, sai molhando o corpo dela, para ela se sentir feliz. Puxa, o que que custa chegar lá e levar a santa ceia? Às vezes, um exemplo, tem pastor... doutrina de igreja no estado, uma pessoa que está estampando, é duro, né? É duro. Por exemplo, imagina um pastor que tem 10 mil membros, ele não pode ir, mas ele pode mandar o representante. Com certeza, envia alguém. Né? Então, eu acho isso uma coisa, desculpa a palavra, ridícula, né? Que ele não quis ir, porque eu acho que ele deveria ir sim. Puxa, se a ovelha está dizendo, eu quero santa ceia do meu pastor, e ele pode ir, Puxa, que maravilha, E aí tem dois agravantes, é uma senhora, é uma idosa, e está numa fase terminal. Nossa! Então, são duas situações, assim, de limites da vida humana, de muito conflito. É, você já viu? Aquela figura ali, não só o elemento do pão e do vinho, mas a presença, né? A oração, o tocar. Puxa, pastor, o senhor passou o pé de mim, não deu um abraço. Você já viu isso? Então, tu imagina essa senhora na santa ceia, é claro que deve ir. E se bobear, eu acho que se fosse pastor, mesmo sem levar os elementos, se fosse só, é mais pela visita, é a presença, É a presença. Enfim, que aí não tem aplicativo, a gente falou de tecnologia, não tem jeito. Tem momento, tem que ter a presença do pastor. Ah, fala no telefone com ele. Não, não quero falar no telefone, quero que ele venha aqui, trazer aqui os elementos da ceia. Por mais que não tenha validade espiritual, ou peso nisso, já que não tem, mas também não é a favor, mas também não é contra, que é a visita, pastor. É, só colocar um peso do pastor, o peso, a palavra pastor, que esse peso é tremendo, que às vezes o pastor tem a vida social dele. Como é que vai fazer se o pastor tem, vamos colocar, mil membros? Não, Deus não tem como. E os membros têm que entender. Tem que entender. Se eles se comprometem a estar em uma igreja grande, eles têm que entender os benefícios de estar em uma igreja muito grande, e os malefícios, que é isso. Às vezes eu não vou ter, talvez, tanta atenção como... Por mais que seja de uma equipe, não tem tanta atenção como uma igreja menor. Ponto. Você escolheu estar ali, e assim, mais ou menos. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais uma pergunta muito interessante sobre um rapaz que falou, André, minha igreja promoveu um cinema aqui dentro, com pipoca e tudo, só que o filme em cartaz ainda está... Enfim, o filme que a gente passou ainda está em cartaz no cinema, pirata, e aí? Meu Deus! Ninguém faz isso, né? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, não se volta já, já. Último bloco do Antenados, perguntas e respostas. Qual igreja nunca fez um cinema e pipoca? Na verdade, a gente pega um filme cristão ou algum outro filme interessante para o público, bota uma pipoquinha e usa o ambiente da igreja, com um projetor, com uma tela, para colocar para as pessoas se reunirem, e está ali no momento de entretenimento, momento de comunhão e assistir um filme junto. Todas as igrejas, muitas igrejas já fizeram isso, ou fazem isso. E aqui vem o rapaz, André, minha igreja está promovendo a noite do cinema para assistir um filme cristão que ainda... Isso aqui que eu acho sensacional. Foi sutil. Que ainda vai entrar em cartaz no cinema. Então, rapaz, eles tiveram acesso... Eu acho que deve ser o Ben U agora, né? Que está bombando agora, já está rolando na internet para tudo que é lado, porque às vezes se lança primeiro nos Estados Unidos, se lança depois no Brasil. André, ainda vai entrar em cartaz no cinema. Como eu trabalho com mídia, eu já avisei para o pastor, olha, pastor, eu acho que isso aí é pirataria. Eu acho que já... Há muito tempo atrás eu levantei essa questão aqui sobre... A gente tem que ter consciência, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas que para a gente... Ah, mas para mim não é errado. Mas isso aqui é errado. Um paixão que não pega um filme que está em cartaz no cinema. Eu vou além, só que claro que eu sei que é um pouco pesado o que eu vou falar e a gente tem que ter cuidado. Até quando alguém compra um DVD numa loja e bota numa igreja onde tem aí 30, 40 pessoas, porque DVD ele é feito, tem lá os regulamentos. Exatamente isso que eu ia falar. É um ambiente para auxiliar, você pode chamar os amigos, 12, 10 pessoas. Agora, quando você... Claro que é difícil eu dizer que não pode na igreja, porque também a igreja não faz isso de maneira comercial. A igreja não vende ingresso. Na verdade, ela vende a pipoquinha e faz isso para ruinir as pessoas. A gente tem que entender quais são aí as... A flexibilidade da lei. Mas, quando ainda nem está em cinema e o pastor já está botando na igreja, por mais que seja gratuito, ele está usando uma cópia pirata. É errado. É pecado. É crime. A gente tem que ter cuidado um pouco com isso. Pastores, vamos falar um pouco sobre isso. Porque, assim, eu acho que é crime errado não tem debate, todo mundo acha. Eu já falei alguma vez com o pessoal que trabalha com filme cristão. Eu falei, gente, de fato, a igreja é um ambiente muito interessante para se explorar esse tipo de arte. Se deveria ter, assim como existe distribuição em sala de cinema, eu acho que deveria ter algum tipo de acesso das igrejas online, que seja para comprar ou online para baixar, onde a igreja paga uma taxa, fala, olha, vamos fazer um cinepipoca na minha igreja. Paga ali os seus 30 reais, 40, 50, 80, não sei como é a questão do pagamento, para ele poder fazer uma exibição dentro da igreja de maneira gratuita. Se os filmes fizessem isso, eu acho que muitos pastores procurariam isso, porque hoje eles querem fazer o cinepipoca e não tem. Eles querem até, às vezes, pagar, mas não tem onde pagar, não tem acesso a isso, não tem acesso a alguns filmes que, de fato, interessam. Tem isso também. Um pastor quer ter um filme que não tem no Brasil e eu quero muito porque esse filme é bom. Como é que ele vai passar no Brasil sem piratear o negócio? É, até como você falou, até como você compra o DVD e vai fazer a transmissão, você já está dentro da uma ilegalidade. Você tem que pegar uma autorização da produtora, se eu não me engano, para poder divulgar isso aí na igreja e elas geralmente concedem. Agora, a boa ideia é essa aí de pegar um VOD e botar lá. Eu acho, entendeu? Fazer uma liberação para uma igreja, paga 30 reais, 50 reais. Paga uma taxa específica para a igreja. Pode botar na igreja e faz uma hora de transmissão. Esse tempo e tudo, mas assim, porque existem algumas coisas, as igrejas fazem, não é a causa que eu falei que não é comercial de enriquecer como muitos piratas. Mas vamos lá, né? É de bom grado, ele quer trazer aquele conteúdo para os membros da igreja e às vezes não tem nem acesso a como fazer isso da maneira correta. Isso é muito verdade. Mas tudo bem que nós cometemos erros, tropeçamos, mas como pastor devemos ser referencial para a sociedade. Isso ainda está sendo uma boa referência. Tem que pensar um pouco nisso. E como é que ficaria isso? Como é que vai dar legalidade para você questionar algum membro da igreja sobre isso? E lembrando, uma coisa que pode estar dando certo não significa que esteja certa. isso aí pega mal para o membro. Porque você, amanhã ou depois, esse membro da igreja está incorrendo em algum tipo de transgressão legal, criminosa. Como é que se fala? Você fica até sem autoridade para falar. Eu que venho para a igreja lá. E é impossível que não se saiba que isso seja crime. É nítido. Você imagina uma pessoa não crente ouvindo isso, ouvindo isso de um crente. Olha, lá na igreja o filme não está nem em cartaz, ainda já está lá. Acabou. A gente já somos tão escrachados, desculpe a palavra, mas a gente já somos tão ridicularizados. Meu Deus, aí tu vem, bota um irmão dele. Deixa eu levantar. De repente, esse mesmo pastor que taca pedra no Pokémon. Mas me vem em mente uma coisa muito interessante, que aí é um debate longo, eu acho que não é um debate simples, sobre direitos autorais. No Brasil, estão querendo mudar a lei porque a lei ainda protege, principalmente, locais religiosos. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os artistas cristãos, principalmente compositores, eles ganham muito dinheiro não com shows e vendas, eles ganham por direitos autorais, porque lá as igrejas pagam pelas músicas que são entoadas dentro dos seus tempos durante os cultos religiosos. Pagam. por causa dos direitos autorais. No Brasil, estão tentando passar essa lei. Me dá a posição no nome de vocês. Vocês acham que é corre... Vocês acham que... Não que é certo ou não, mas, como pastores, vocês acham que, poxa, a gente quer cantar um hino de louvor a Deus. Eu tenho que pagar o cara que compôs isso. E outra coisa, quem deu para ele? Foi Deus ou foi ele que escreveu? Ah, ele vai dizer que é Deus, mas na hora de receber, ele vai dizer que é ele, né? Então, é isso que eu estou falando. Quem assinou e quem registrou foi ele, né? Já falam que são mercenários. Imagina o brasileiro... O brasileiro já fala mal dos cantores cristãos, que eu já acho um absurdo. Para de cantar a música deles, eu acho. Vão falar para caramba, mas eu acho o seguinte, é direito, criou, está na lei, paga, meu irmão. É, isso aí. Mas eu acho que a realidade... Para de cantar a harpa, vai cantar a hino. A realidade da igreja americana é muito diferente da realidade da igreja brasileira. Tem questão econômica, né? É. Eu acho que se essa lei passasse algum dia, eu acho que muitas igrejas deixariam de cantar essas canções. Com certeza. As próprias igrejas com seus músicos ali estariam... Ah, mas eu vou te falar também, eu acho que os cantores vão abrir a sessão. Abriam. Eles têm um CD, show. Isso é porque... A questão econômica é que vai ganhar. Para bombar a igreja, tem que estar cantando. Se a igreja não cantar. Eu acho que não funcionaria, não é? Mas eu acho que aí você veria eles abrindo as sessões para tocar agora. Agora, imagina só que ficaria... Eles vão abrir para algumas ou vão abrir para todas? De repente, abre para todas. Porque senão não vende, não faz show. Tem como é. Como é que vai vender? Como é que faz dinheiro? Até porque são essas igrejas que convidam esses cantores para suas programações, né? Ainda falando da pilotaria. Isso é um debate interessante. Não sei se sabe isso, mas isso está tramitando agora. Está no Congresso porque eles querem começar a taxar igrejas e, como um todo, ambientes religiosos e hotéis e repartimentos. Por exemplo, você entra num hotel, tem aquela música ambiente e você bota uma rádio. Mas isso é mais em locais onde se tem pagamento. Mas, por exemplo, num lobby do hotel, é um local de acesso livre. Você não tem nenhum tipo... Não é que nem, às vezes, uma casa noturna que você paga para entrar. Já vi um instante que sobe. Então, as pessoas estão querendo começar a taxar esses locais públicos que emitem algum tipo de música e querem cobrar algum tipo de direitos autorais. Eu acho que os cantores evangélicos não gostariam que isso passasse porque eles não têm, talvez, interesse disso, abririam mão. E eu, de fato, acho que fica muito complicado para a igreja porque a gente gosta de cantar hino de louvor. Eu vou ter que pagar agora para cantar hino de louvor a Deus? Meu Deus do céu. O governo sempre busca meios de arrecadação. Não, é para o governo, exatamente. O governo tem a vontade de arrecadar. E eles sabem que não tem controle em algumas situações na igreja. Os DVDs que são vendidos dos pregadores e os CDs dos cantores, aquilo não passa pela receita. É um fato isso. Eu vou falar um negócio aqui para brincar um pouco. Claro que alguns sim. Claro que alguns sim. não é generalizado. Mas, voltando ainda a um ponto lá na questão da pirataria. Tem um minuto só. Essa pirataria acontece muito porque, por exemplo, todos os consumidores de Windows, praticamente, quase a maioria, é pirata seu Windows no computador. Você come o computador na loja e não é uma licença original. Só numa loja dessa credenciada. Então, você vê que a gente consome pirataria o tempo inteiro e é uma coisa tão recorrente que acaba entrando nessa situação na igreja aí. Por isso que, às vezes, acho que a tecnologia começa a se adaptar a isso. Por exemplo, quando você pega um aplicativo de celular, é exatamente isso. ele fala, o cara não compra. Então, dá uma versão free e se ele quiser usar todos os recursos, aí sim ele paga. Então, amarra um pouquinho, acho que uma maneira de todos. Vai que os clientes falam, o que é que acontece essa música é free, mas quando chegar no refrão tem que pagar. Tá brincando. Só tu a gente. Brilhante, tá subindo as letras e tá acabando o antenado. O papo foi muito bom, Pastor. Gostei, aprendi muito. Falando de música, Pokémon foi tudo hoje. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.